Eu tô no meio da música tem 5 anos profissionalmente. Não, não, comecei com o pop, rock, rockzinho nacional, depois que eu entrei na vertente do sertanejo. Foi mais influência de amigos, né? E também a questão do mercado. Mas hoje em dia eu gosto do sertanejo. Eu gosto, eu escuto sertanejo, eu... Tanto que eu toco modão, viola caipira. E tem influência do meu vô também, que meu vô é da Roça, né? Sempre foi sertanejo e eu peguei dele essa influência. Que eu tô vendo que o sertanejo puro tem muito, muito, muito no Brasil. Então eu tô querendo usar esse outro lado meu, essa outra vertente minha, que é de cantar internacional, cantar pop, pra poder fazer esse lance de sertanejo pop. Que não é um mash-up, mas sim inserir músicas que tocam nas rádios, tipo Justin Bieber, John Legend, Nelly. Esse lance novo, porque eu não faço muito esse sertanejo de raiz. Então eu pego mais a galera da faixa etária de 18 a 30, 35 anos, vamos dizer. É mais a galera jovem da balada, você entendeu? O meu maior sonho é ser reconhecido nacionalmente pela minha música. Porque quem sabe internacionalmente até. Quando eu tinha 12 anos, quando eu comecei a fazer aula de bateria, que não tem nada a ver com o que eu faço hoje, eu gostei da música e naquele ponto eu falei assim, eu quero isso pra minha vida. Eu falei assim, música é isso, e aí eu levava violão pra escola, eu cantava entre amigos, é praça, essas coisas que jovem faz, né? E eu decidi que era isso que eu queria. Tanto que eu já entrei em vários outros meios e não deu certo, eu sempre voltava pra música. Então eu queria agradecer o carinho que eu tô tendo no Facebook, que é uma rede social que tá me ajudando muito nas minhas lives. Eu queria mandar um beijo e agradecer pelo carinho de todos, agradecer especialmente a Dani Lemos, que ela é uma pessoa que tá sendo importante agora na minha vida, tá me ajudando muito, dá muita palavra de ajuda. A Nalu, que foi minha produtora, entendeu? Eu queria agradecer especialmente essas duas pessoas, que são pessoas que estão me ajudando muito. E em especial a Deus, que é o que provém tudo dele, se não fosse dele, não teria nada, não seria nada. E a minha mãe, que me colocou onde eu tô hoje, se tem alguma coisa nessa vida que eu tenho é por causa da minha mãe. E eu queria agradecer essas pessoas, assim, e a todo mundo que curte meu trabalho em geral. Ah!